Música Secretário de Estado de Comunicação Social apoia equipamentos barra de comunidade Cira. E a sexta-nê Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, entrega equipamentos a nessa motorizada no computador barra de comunidade Ualu, onde facilita a Cira a transmitir informação para a comunidade. E no discurso, Espírito Dias Jiménez, o sugestor de Rádio Comunidade Cira a usar equipamentos hirakné para o interesse da comunidade Nian no Nubele Hatuta, na comunidade Nian. Apoio NBFO, equipamentos, transportes, no Abambeirua, acerremos espaço, serviço Nian. Laos, Atusaidit, Hanesan, equipamentos nebematen. Mas bem, equipamentos nebem, equipamentos nebem, equipamentos digitais, Nibem, ainda tem que transformar equipamentos nebem, para a informação Nibem saudável. A Rádio Comunidade tem que sair lian, para a população, para a comunidade Nibem, lian-like. Se a Rádio Comunidade não tem serviço, é município, é posto, é suco, mas não tem que ter atividade ceremonial, não tem que ter atividade ceremonial. A Rádio Comunidade não tem que ter atenção para a atividade comunidade Nian. Existora Rádio Comunidade, Manu Koko, Atauru, até tem equipamentos, Siracné, Natongona, onde belha facilita, siram e serviço, mas bem, se falta recurso humano. O computador é suficiente, o transporte é suficiente, mas é dificuldade, mas é o recurso, o recurso, a Rádio Comunidade é o carácter, mas é o voluntário, então, ainda temos dificuldade, mas é o serviço e o terreno. Então, o gestor Rádio Comunidade, o Rádio Comunidade, agradece o apoio do Rádio Comunidade, e o serviço, Rádio Comunidade de Siranevecima, equipamentos, Rússia Governo, Makanesa, Rádio Comunidade Dili, Rádio Rússia Raileu, Los Palos, Manu Koko, Atauru, Boukau, Lorikulia, Bukoli, no Rádio Comunidade, Tocodede, Likisa. Felicia Fonseca, Rafael dos Reis, Jemen.